Deus sim, meu Pai, Deus de glória, assim clamamos e cremos, ó Pai, que o Senhor está fazendo a obra perfeita, a obra gloriosa, a obra maravilhosa. Espírito Santo, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não nos tem deixado em todos os momentos, Senhor, em todos os desafios, em tudo aquilo que temos enfrentado e passado neste corpo, Senhor, nesta vida, nós temos a garantia de podermos contar com o Senhor. Graças, Pai, de amor pela manhã que nos foi dada, graças, Pai, pela tarde abençoada, de feitos, de obras, de realizações, meu Deus, em Tua casa, Senhor, te louvamos pela noite, que dia a dia o Senhor está nos dando, Pai, pela madrugada agora, Senhor, pelos primeiros minutos que estamos tirando deste dia, para entrar na Tua presença, para invocar o Teu nome, para sentir a Tua glória, Pai. Orinca la massuria, já para sentir a Tua virtude, a Tua presença gloriosa aqui conosco, ó Deus, te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos, Pai, pela obra espiritual, pela obra sobrenatural, pela obra perfeita, que agora, meu Deus, o Senhor está realizando, arrancando do caminho impedimentos, Pai, colocando a nossa alma na Tua presença, Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade, que o Senhor está nos dando todos os dias, não somente agora, Pai, de levantarmos a voz e clamar, Espírito Santo, aqueles que estão tendo dificuldades, estão enfrentando potestades, legiões, estão, meu Pai, momentos, agora, de adversidades, aflições, mas estão recorrendo a Ti, sim, meu Pai, nós temos a oração, nós temos a direção do clamor, ó Pai, nós recorremos a Ti, e nós esperamos o Teu favor agora, o Teu favor que é imerecido, é verdade, porque sabemos e reconhecemos, que nós somos nascidos em pecados, Pai, e temos levado uma vida, muitas das vezes, em discordância com a Tua Palavra, com o que o Senhor nos fala, com o que o Senhor nos pede, mas não rejeita, Senhor, o clamor, não rejeita, Senhor, estas lágrimas, não rejeita, Senhor, a petição dEle, não rejeita, não rejeita, não rejeita o nosso clamar, dê-nos ouvido, ó Pai, precisamos entrar, ó Deus, pela oração até o Seu trono, Espírito Divino de Deus, interceda por nós agora, Pai, para que possamos receber a Tua vitória, e sermos renovados, em graça, em poder, Pai, eu quero trazer a Ti, aqueles que estão orando, e estão enfrentando, Pai, como diz a Tua Palavra, os espinhos desta vida, Pai, aqueles que estão em clamor, Senhor, e não pode, estender as suas raízes, aos profundo, e ao profundo, da Tua verdade, do Teu conselho, de uma vida contigo, porque estão entre pedras, Pai, pedras, Senhor, pedras, Pai, de amor, que a Tua Palavra, revela, que são como, ó Pai, ó Deus, as aflições, meu Deus, que vem os enfados e os cuidados da vida, pelo cuidado da vida pessoal, do corpo, das finanças, Pai, apresentamos aqueles que agora o sol, está escardante, está escaldante, está queimando, Pai, o sol da prova, Senhor da ardente esluta, estão vindo contra ele, está vindo contra ela, ó meu Deus, Senhor, e parece que a Sua vida espiritual está se murchando, e esta semente espiritual, que foi lançada, agora, Pai, está gritando por socorro, está gritando por refrigério, está gritando por escape, Senhor, este demônio, que está lutando para roubar, esta palavra de promessa, Pai, esta legião que guerrei agora, para roubar a comunhão da minha irmã, do meu irmão, Pai, nós pedimos, dos céus o socorro venha, dos céus, ó Pai, a nossa alma tenha certeza, de que os céus, ó Pai, atuante, atuando em nós não falha, por isso nós cremos na Tua vitória, Espírito Santo, entra na causa, Pai, daqueles que agora estão apresentando, aqueles problemas insolúveis, aqueles problemas, Pai, familiares desafiadores, meu Deus, esta mulher, este homem, Pai, que pertencia a este casal, a este matrimônio, e agora, Pai, esta pessoa, já está, Senhor, aprofundada, tomando, Senhor, estes ansiolíticos, tomando estes antidepressivos, tomando estes calmantes, porque o diabo atormenta, com este problema, Pai, deste divórcio, desta separação, 24 horas, Pai, este coração não descansa, esta mente não para, ó Deus, de remoer o mesmo problema, de viver esta situação, mas agora, Satanás, estás derrotado, estás vencido, estás aniquilado, no poder impactante, do sangue vivo, poderoso de Jesus Cristo, que te repreende, e agora, você e toda a sua sombra, toda a potestade, todas as legiões, são colocadas por terra, Pai, aquelas legiões diabólicas, satânicas, que estão levando, Pai, as almas, ao suicídio, à violência, ao roubo, Senhor, nós clamamos, meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo agora, Pai, ó Deus, usando e unificando o nosso coração, o coração desta multidão, que está militando, Pai, clamora, estes joelhos que se dobram, Pai, esta voz que se levanta, estas mãos que apontam até os céus, e pedem, Senhor, a Ti, meu Salvador, para que venha, a Pai, este poder e impacte por completo, a esta pessoa, que vai sair renovada, abençoada, desta prova, desta luta, meu Deus, olha que prova, Senhor, que fogo, meu Deus, meu Salvador, olha que situação está vivendo, Pai, este querido irmão, e Ele pede ao Senhor, que seja renovado na fé, para suportar, renovado na força, para buscar a Tua presença, Pai, aqueles que tiveram as lâmpadas espirituais das suas vidas apagadas, meu Deus, aquelas almas que foram surpreendidas, pela notícia, da morte doente querido, e ficaram paralisados, Pai, ó Deus, estão estagnados, diante da má notícia, daquela perda, daquela falência, meu Deus, daquele mal, daquele fracasso, daquela frustração, e esta pessoa está paralisada, e este pasmo, vem pela seta que o diabo tem usado, para paralisar a ele e a ela, mas nós repreendemos agora, sai em nome de Jesus Cristo, Espírito maligno, que está lutando para atrofiar a vida espiritual deste filho, deste servo, desta pessoa, mas agora, Pai, nós queremos pedir, venha com a Tua proteção, com o ânimo dos céus, com a Tua renovação e levanta, levanta, Pai, aqueles que estão orando, estão crendo na Tua promessa, que todas as madrugadas, o Senhor está nos fazendo, que Tu tens todo o poder para trazer, não somente um novo dia, mas uma nova vida, não somente uma nova manhã, mas uma nova experiência, não somente, Pai, o levantar deste sol, mas também, ó Pai, os brilhos dos Sequeimanara Suri Alamaya, sim, meu Pai, destes dons, desta manifestação, desta operação que virá, para renovar aqueles, ó Pai, ó Deus, que lhe acompanha, que necessita, Pai, ó Deus, esta mãe, este Pai, de voltar a aclamar com a Sua família, com os Seus filhos, para alcançar a Tua piedade, meu Deus, esta pessoa que está sendo, Pai, atingida, está sendo, meu Deus, agora, ferida pelas setas do maligno, as setas deste demônio, Pai da inveja, este demônio que persegue, que acusa, ó meu Deus, que atormenta, sem parar esta pessoa, para que ele venha se apartar de Ti, para que ela venha se separar do Senhor, mas agora, Espírito Santo, de amor, Espírito Santo, que nos traz o socorro, nós confiamos, Pai, que aqueles milhares que perderam as forças, para voltar aos Teus caminhos agora, o Teu Espírito Santo, começa a operar, e agraciar a cada um deles, para voltar aos Teus passos, Pai, vai direitando os caminhos daqueles que estavam, Senhor, em direção do erro, aqueles que estão buscando tornarem de solução a Sua graça, meu Pai, venha com a providência divina, e agora estas almas, que estavam, Senhor, feridas e abatidas, possam voltar aos Teus caminhos, e alcançar a Tua misericórdia ao Seu tempo, Pai, nós conhecemos, ó Deus, quais os intentos do Senhor, os Teus pensamentos, são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, e não de mal, para dar a cada um de nós, meu Pai, o Seu projeto especial, espiritual, para a nossa vida, por isso Te louvamos, faz, ó Pai, prevalecer o Teu poder sobre nós, prevalecer o Teu poder sobre a vida desta multidão, que está em oração, Pai, e agora recebe das Tuas mãos a resposta, Espírito Santo, visita cada lara, cada pessoa, que está orando pela cura, que está orando, Pai, pelo Teu atuar, que está orando pela bênção, que somente o Senhor pode lhe dar, Espírito Santo, arranca esta enfermidade que estava se alojando no coração deste homem, Pai, ó Deus, que neste tempo de calor extremo, ó Pai, está vendo a Sua saúde piorando, a Sua pressão arterial se descontrolando, e esta pessoa treme, soa dentro desta casa, e parece que vai descer a óbito, mas agora nós pedimos o Teu milagre, a Tua cura, a Tua vitória, cura, Senhora, cura este tumor, esta paralisia, este câncer, cura este mal, cura, Senhora, agora tudo mal que operava, que atuava na pele, no nervo, no osso, cura agora, Pai, e confirma o Teu milagre, a Tua vitória, nós pedimos, porque cremos naquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, Senhor Jesus.